Quando se viu pela primeira vez Na tela escura de seu celular Saiu de cena pra poder entrar E aliviar a sua timidez Vestiu um ego que não satisfez Dramatizou, viu da rotina Como fosse dádiva divina Queria só um pouco de atenção Mas encontrou a própria solidão Ela era só uma menina Amanheceu tão logo se desfez Se abriu nos olhos de um celular Aliviou a tela ao entrar Tirou de cena toda a timidez Alimentou as redes de nudez Fantasiou o brilho da rotina Fez de sua pele sua cima Se estilha soa em cacos virtuais Nas aparências todos tão iguais Singularidades em ruínas Entrou no escuro de sua palidez Vestilha soa em cacos virtuais Vestilha soa seu corpo celular Saiu de cena pra se aliviar Vestiu o drama uma última vez Se liquidou em sua liquidez Viralizou no cio da ruína Ela era só uma menina Ninguém notou a sua depressão Seguiu o bando a deslizar a mão Para segurar uma curtida